Música Ei gente, tudo bem? Olha eu aqui de volta Hoje eu tenho que conversar uma coisa com vocês Antes da gente começar a aula Bem, a última aula que eu postei Ainda era de arte no Brasil E eu falava de dois artistas brasileiros Vitor Meirelles e Pedro Américo Que foram da segunda metade do século XIX Bom, agora nós vamos parar aqui na arte no Brasil Porque eu preciso voltar para a Europa E pegar lá do século XIX Onde eu parei A última aula que eu dei de arte europeia Foi Manet Eduard Manet E aí viria o... Tchan, 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 tchan Então, vamos agora diretamente voltar para a Europa E começar a arte moderna Por isso que eu parei com o Brasil Depois a gente volta e retoma a arte no Brasil Também com a arte moderna Mas você precisa primeiro ver a arte europeia O início, a base dessa arte moderna Porque, querendo ou não, foi lá que começou E depois ver como é que isso veio bater aqui no Brasil Como é que vai ser a arte moderna aqui Então nós temos agora um lindo caminho pela frente Ok? Outra coisa Essa aula, Impressionismo Que nós vamos começar hoje, Arte Moderna É uma aula sintética Porque a aula mais detalhada está no meu curso online Não sei se todo mundo sabe Mas eu tenho um curso hospedado na plataforma Hotmart É um curso de arte moderna Que já tem quatro módulos postados, tá? Um deles é o Impressionismo Então eu vou falar aqui sobre o Impressionismo completo Mas de uma maneira mais concisa, mais sintética Quem quiser saber do Impressionismo de maneira mais detalhada Olhe aqui na descrição o link para você acessar o curso online Ok? E mais uma coisa Eu sempre tenho falado aqui Me curte, divulgue, inscreve, aperta o sininho Tem que falar, né gente? É importante para o canal crescer Então, hoje eu quero fazer um lembrete mais forte Porque eu sei que às vezes vocês esquecem de curtir Simplesmente porque esquece Vê a aula, vai fazer outra coisa, esquece de curtir Mas não esquece não, gente É muito importante para mim Eu realmente conto com essa colaboração de vocês Então vocês podem curtir Vocês podem divulgar Inscrito é legal porque aí você recebe o aviso lá pelo sininho Que eu estou chegando E tem também o Patreon Onde vocês, se quiserem, podem me apoiar Ok? Vamos começar então? Uhul, arte moderna Amo! Não podemos começar a falar de impressionismo Nesse último quarto do século XIX Sem falar de uma questão importantíssima A fotografia Embora o princípio da câmera fosse conhecido na antiguidade A química real necessária para registrar uma imagem Ainda não estava disponível até o século XIX As primeiras fotografias requeriam uma velocidade muito lenta Ou seja, um longo período de exposição Mais ou menos cerca de oito horas Presta atenção E isso tornava muitos assuntos difíceis se não impossíveis de fotografar Aí vários avanços na tecnologia continuaram a tornar a fotografia cada vez menos trabalhosa Até que no final do século XIX já tinha até filme fotográfico Captar o real já não era um problema Essa cópia da natureza, tão desejada pelos artistas, a fotografia já faria Foi uma puxada de tapete para os artistas Imaginem só O artista contratado para fazer o meu retrato Precisava mais não A fotografia faria num clique Você contratado como artista para registrar uma batalha Precisava também não A fotografia, além de poder ir até a batalha Também num clique, captava aquele momento Então foi muito difícil para os artistas A gente sempre tem que levar isso em consideração Uma coisa assim de ficar meio sem rumo E agora? O que eu vou pintar? Qual vai ser o meu caminho? Que caminho eu vou tomar? Para que serve a minha arte? Mas por um outro lado Se a fotografia puxou o tapete do artista Tirou várias possibilidades de temas para ele pintar Ela trouxe a noção do instante O trânsito de vie A fatia da vida O recorte da vida Um instante E com isso o cotidiano O momento da vida moderna Essa já é uma questão que a gente já vem vendo O cotidiano, a vida moderna Ninguém dorme realista e acorda impressionista Então já no realismo a gente já vem vendo isso Lá no Manet também, Eduardo Manet E isso vem chegando para o impressionismo E tem mais uma questão A fotografia mostrou como uma câmera reflete A maneira como o olho funciona Isso é muito legal A gente pode ver isso Nessa fotografia que eu estou mostrando Que tem o foco no primeiro plano E o fundo desfocado O artista, se estivesse pintando essa cena Deixaria o fundo focado Mas o nosso olho não funciona assim E a câmera como reflete Como o nosso olho funciona Mostrou isso, deixou isso claro E aí o artista teve esse novo olhar Você não vê tudo focado Não é verdade? Então você está vendo os dois ali patinando No foco Lá atrás você está vendo as pessoas Mas elas estão mais desfocadas A gente já vê isso, aliás Desde Manet No seu quadro Almoço na Relva Olha lá como é que o trio está focado E quando vai indo mais para o fundo As coisas vão ficando mais embaçadas Mais desfocadas Mais desfocadas Como a mulherzinha lá no lago O próprio barco O próprio lago As árvores Isso já é um efeito da fotografia Uma influência da fotografia No olhar do artista Tanto na questão de pegar um trinche de vie Uma fatia da vida Um momento Um instante Quanto também a técnica Eu quero mostrar um outro exemplo Que mostra uma influência direta Da fotografia sobre a pintura Quando Gustave Legray Fotografou a onda Em 1857 O tempo de exposição necessário Para a captação de uma imagem fotográfica Já tinha deixado de ser tão prolongado A ponto de demandar um assunto estático E aí os temas fotográficos se ampliam Vão além do retrato pousado Da natureza morta Das paisagens imóveis De planícies ou montanhas Agora conseguem fotografar Cenas do cotidiano Ruas movimentadas das cidades Paisagens fluídas Como por exemplo A onda Que é uma paisagem fluida Num momento ela está ali No outro já não está mais E quando a gente compara Coloca lado a lado Uma foto marinha de Legray E uma pintura de Courbet Gustave Courbet Lá do realismo De 1869 A onda A gente percebe Como o pintor É influenciado Nesse olhar Nessa possibilidade Desses novos temas Obviamente que a imagem de Courbet Tem uma dívida Com a capacidade da fotografia De capturar o momento fugaz Mas se a fotografia roubou-lhes Os temas Ela lhe entregou outros também É impressionante Como que a fotografia mexe No mundo da arte Como ela chacoalha o mundo da arte Mas é muito interessante Como que ela também dá um empurrão Um impulso Para o mundo da arte Chega de cópia da natureza De fazer igual De querer copiar Naturalisticamente Fazer igual Para quê? Vamos buscar novos caminhos E aí quando ela De uma certa maneira Puxa o tapete Ela impulsiona também Para buscar Novos rumos Novos lugares Novas opções Para a arte Novas definições Do que é arte E a coisa vai longe Hoje é apenas o começo Bem Dito isto Sabendo Nunca se esqueçam Dessa questão da fotografia Porque como eu já falei Ela é importantíssima Porque ela mexe demais Com a questão do olhar Com tudo Com a questão do tema Com o que é arte O que não é Anyway Não se esqueçam nunca disso E tendo dito isso Vamos agora falar Como é que esse Impressionismo Começou O impressionismo nasceu Em abril de 1874 Quando um grupo De jovens artistas De Paris Cansados De serem excluídos Dos salões oficiais E frustrados Porque o salão Oficial Gente Era a maneira De você entrar Para o mundo da arte De você ser conhecido De você mostrar Seu trabalho Só que eles eram Super rígidos E É academia Aquele olhar certinho Do que pode Do que não pode Do que é certo Do que é errado Na pintura Eles é que davam O crivo E aí os artistas Tentando Tentando E sendo excluídos Resolveram Se reunir Alguns artistas E Realizar Sua própria exposição Uma exposição Independente No estúdio Do fotógrafo Francês Gente boa Porque cedeu o estúdio Gaspar Félix Tournachon Conhecido Pelo pseudônimo Nadar E um detalhe Sabe o Manet Eduard Manet Ele não participou Dessa exposição Não O Manet Na verdade Já falei Isso aqui Tem aula no canal Ele pode ser considerado Um precursor Disso tudo Que nós vamos conversar Né Do impressionismo Então ele já tinha Várias noções Mas ele tinha Uma dependência Assim É 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 De ser aceito Pelo salão Oficial Então Muito da vida Dele Ele fica Meio dependente E meio com medo Da recusa Da exclusão Do salão Oficial Então por isso Ele não participou Dessa exposição Mas ele esteve Em consonância Suas ideias Estavam em consonância Com a turma toda Dos impressionistas Mas nessa exposição Ele não estava não A exposição Foi super hiper trans Mega Plus blaster Mal recebida Pelo público Foi um escândalo As pessoas O público Detestou E um crítico Muito famoso Na época Louis Leroy Ao ver Uma das telas Ali Expostas De Claude Monet Impressão Sol nascente Ou Impressão Nascer do sol Acusou-a De ser apenas Um esboço Uma impressão Como se ele não Tivesse terminado Como se fosse Uma pintura inacabada E deu o nome Ao movimento De impressionista Vale dizer então Que o nome Não foi concebido Como um elogio E sim De maneira Pejorativa Era um xingamento Impressionista Imagina Se eles Se fizeram De rogados Por conta disso Obviamente que não Né gente O quadro chama Impressão Sol nascente O que o cara queria Impressão mesmo Né Não era mais A questão A vibe Do real Igualzinho Era a impressão O momento Como que ele podia Retratar Quando o sol Nasce Aquela aura A luz Palavra chave E aí o escândalo Foi tão grande Que só pra vocês Terem uma noção Eles fizeram Várias caricaturas Xingando mesmo Falando mal Dos artistas Dos impressionistas Com essa que eu estou Mostrando pra vocês Que está escrito Revolução na pintura E um começo Aterrorizante Ó A gente pode ver Que temos Dois nobres Senhores De cartola Horrorizados Ó Um tá saindo Correndo Né Como se ela fosse Avançar nele O que eu acho Mais engraçado É a gente Ter a noção Isso é muito bacana Em arte Porque naquela época Foi um escândalo Total e completo As pessoas achavam Aquilo Completamente Impossível De ser classificado Como arte Hoje As pessoas amam Quantos museus De arte impressionista Quanto valor Tanto material Quanto artístico Que elas têm hoje Né Mas por quê? Porque elas estavam Um passo à frente E é isso O que é ser moderno É estar À frente Do seu tempo Né Eles O olhar deles Não estava preparado Para aquilo Eles não estavam Preparados E é uma percepção Além Que eles vão ter Que é a percepção Da luz Nosso papo Vai ser Todo em torno Disso Bem Mas antes de prosseguir Tem uma mudança Também do século XIX Muito importante Que vai influenciar Demais no fazer Artístico Que é a questão Da tinta Durante séculos Antes da invenção Do tubo de tinta Os artistas Costumavam Guardar suas tintas Em bexigas De porco Era um saquinho Mesmo Uma bexiga Um saquinho Tá? E aí ele levava Quando ele estava pronto Para usar a tinta Ele fazia um furinho Na bexiga E exprimia A quantidade De tinta desejada E aí quando terminava Ele tinha que consertar O buraquinho Que ele fez E esse processo Era todo muito confuso Lento Trabalhoso E aí no século XIX A gente vai ter Algumas melhorias Como por exemplo Os tubos de metal Em vez das bexigas Que eram super delicadas E aí vai facilitar muito E também tem a questão Do desenvolvimento De pigmentos sintéticos Para as tintas Dos artistas Proporcionando cores Que os artistas Nunca haviam usado antes Aumentou demais A gama de cores E as possibilidades De expressão Obviamente Pois é gente O impressionismo Como eu já disse Um passo a frente Não é considerado O primeiro estilo De arte moderna A toa Estando à frente Eles estavam Desobedecendo Várias regras Estabelecidas Há tempos Pela academia É por isso Que eles são chamados De modernos E é esse o caminho Que vou tomar Mostrar para vocês Quais foram Essas Desobediências Mas isso fica Para a próxima aula A seguir As cenas Dos próximos capítulos E se você Está se divertindo Aprendendo Com as minhas aulas Não me agradeça Agradeça Aquele lindo pessoal Que tem colaborado Lá no Patreon Para que os vídeos Aconteçam Sem eles Não haveria canal O meu muito obrigada Então Já curtiu? Vou lembrar duas vezes agora Curte aí Comenta também Gente Fala o que vocês estão achando Tá bom? Obrigada Beijo Tchau Tchau